Olá internautas, confira os destaques do Portal do Holanda. Ontem à noite, na Arena da Amazônia, as meninas do Iranduba empataram com o time de São José de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Confere só os lances. Tira o Lino Lá, tira o Lino Linha, bala, vai entrando e um gol! Pelo meio vai a garotinha, o chute e o gol! E os participantes do Parque do Idoso gravaram esta semana um vídeo comovente nas redes sociais pedindo das autoridades a ativação da piscina do clube. Segundo eles, desde o início do ano as atividades foram interrompidas. Olha só! Nós estamos reivindicando, nós queremos, é um direito que nos assiste! Esta e outras notícias você confere aqui no portal do holanda.com.br. Até mais!